Mas vamos começar mostrando uma reportagem que em Teresina e em Parnaíba, o Centro Integrado de Reabilitação CI disponibiliza de forma gratuita tratamento de reabilitação para pacientes com sequelas neurológicas e respiratórias pós-Covid-19. A reportagem é de Sayuri Sato. No final do ano passado, Marconi passou 18 dias internado por conta da Covid. Desses, 15 foram em uma UTI. Depois da alta do hospital, ficaram muitas sequelas. Caminhar era muito lento, caminhava lento e também a respiração muito curta e sem forças. Efetivamente, não conseguia fazer o que normalmente se faria. Estima-se que 40% das pessoas que tiveram Covid continuam com algum sintoma ou desenvolvem problemas ligados à doença. A principal sequela é uma falta de ar, é uma fraqueza, um cansaço para fazer suas atividades rotineiras, do dia a dia. Mas ela pode acometer também a parte motora, ficar com a fraqueza muscular generalizada, ficar com a fraqueza para tomar um banho, para se vestir. Além de também ter maior risco de ter AVC. Mas no Piauí, esses pacientes têm acesso ao tratamento de forma gratuita, no Centro Integrado de Reabilitação em Teresina e no Centro Especializado em Reabilitação em Parnaíba. A gente consegue aqui, através das terapias, da fisioterapia, da psicologia, fonodiólogo, nutrição, equipe médica, a gente consegue fazer uma reabilitação dele, deixar o paciente com condições cardíacas e pulmonares melhor e também mais fortalecido. O Marconi procurou atendimento no SEIR e, em dois meses, ficou totalmente recuperado. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. A recuperação foi efetiva e eu estou bem mesmo. Estou fazendo minhas atividades já de trabalho com facilidade, sem problemas. Para ter acesso ao tratamento de reabilitação, os pacientes devem procurar uma unidade básica de saúde ou secretarias municipais de saúde. Você vai ser atendido por um médico, credenciado pelo SUS, e pedir um encaminhamento para o SEIR, triagem e reabilitação pós-COVID. Com esse encaminhamento, você vai levar nas unidades básicas de saúde ou então na secretaria do município, se for do interior. Ao todo, os dois centros especializados têm capacidade para atender 400 pacientes pós-COVID. A reabilitação é realizada em horário específico para esse público, das 5 da tarde às 9 e meia da noite. Já totalmente recuperado, Marconi reconhece a importância da equipe de reabilitação. Eu acho muito importante que as pessoas que tenham passado por esse tipo de situação com o COVID façam o uso desse serviço.